Fala meus amigos, um bom dia a todos Hoje é terça-feira pessoal, dia 20, vocês tiram aí É terça-feira Vai pegar o privado agora É terça-feira pessoal, dia 26 de julho do ano de 2022 Estamos aqui diretamente da pedra igual pessoal Aqui no nosso Graças a Deus A gente já deu uma sumida pessoal, aí ó Cavala Graças a Deus já começamos com o pé direito já Estamos aqui na Marambá de 15 km da costa pessoal A gente já é o segundo ponto já que a gente vai Peguei uma primeira agora Primeira de muitos, se Deus quiser Já são nove horas da manhã Vamos pro ponto aqui pessoal, tem muita sardinha Sardinha mesmo E aí tá pessoal, a cavala bonita aí Então é isso aí galera Primeira de muitos, se Deus quiser Agora a gente vai reposicionar nossas linhas Pra que a gente consiga pescar mais delas aí, beleza? Quem tá se inscrevendo agora no canal, seja bem-vindo Pra quem já é inscrito já, nosso muito obrigado Muito obrigado mesmo a cada um de vocês Hoje o mar tá um pouquinho agitado aí, ó Vento Quantidade até boa de vento, mas é assim mesmo rapaziada Faz parte Lembrando sempre que a gente tá entrando aí pro período De ventos fortes E daqui pra frente Queria deixar um abração aqui Todo especial aqui pro seu Adiz Seu Adiz aí que é sogro Do Wesley Safadão, pessoal Que é inscrito Seu Adiz aí que é inscrito no nosso canal Que gosta dos nossos vídeos E em breve, se Deus quiser Vai tá fazendo uma pescaria com a gente aí, beleza? Então seu Adiz, cita-se convidado Se Deus quiser, em breve A gente vai tá aqui Pegando aqueles peixões que o senhor, beleza? Então é isso aí rapaziada Vamos dar sequência aqui no nosso vídeo Daqui a pouco a gente volta aí mostrando mais pra vocês Valeu Bom rapaziada, tamo mais uma vez aqui de volta Mais pra mim filmar um peixe aí rapaziada Cavalo pro seu peixe Graças a Deus, galera A gente tá abençoando aos poucos Saguinhazinha aqui, galera Mostra aí esse peixe Vou mostrar pra vocês como é que eu botei a agulha aí A gente tá abençoando aos poucos E aí pessoal Olha 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 A capa que é É meus amigos, a gente tá por aqui ainda Pegando mais saguinhazinha Pra quem não acredita aí pessoal Que pescador pega peixe Sem isca no anzol Tem algumas pessoas que duvidam né Que pescador pega peixe Pega peixe Sem a isca no anzol Só com o anzol limpo Vou mostrar pra vocês aí Que isso aqui na prática Algumas pessoas acham que é história de pescador né E a gente tá aqui pra provar o contrário Todas essas sardinhas aí pessoal Todas essas sardinhas Foram pescadas só no anzol limpo pessoal O jeito que o anzol se mata fazendo aí Esse movimentozinho Só lembrando pessoal Que essa tática aí funciona durante o dia A anzol já é outro tipo de aviamento já É outro tipo de material que a gente usa É isso aí Daqui a pouco eu tô de volta Eu vou mostrar pra vocês concluir Pra vocês verem aí como é que é Beleza? É um graudinho aqui galera Dois peixes Duas guaiumas Duas guaiumas Duas guaiumas merdões pessoal Meu irmão Meu irmão olha É a primeira vez na televisão Meu irmão isso aqui é o feitilé Então tu vê essas guaiumas meus amigos Olha Esse peixe aqui pessoal É peixe de pita aqui Lombo da costa Mais ou menos Glombo todo Rapaz olha aí Coisa linda do papai Olha Esse daqui é grau Da marra outra mais ainda É o que é o peixinho Sendo moreno Aí ó Igual aí Boa zona bonita Tá peixe nobre rapaziada Peixe de primeira linha aí E aí Esse que eu usei Esse que eu usei Aqui foi Foi sarguinha Os pedacinhos da sarguinha Deixar um abração aí pro Dadá Das goiabeiras Valeu Dadá Dadá aí da peixaria Valeu amigão Eu tava tentando lembrar O seu nome dos vídeos anteriores Mas deu certo Viu Dadá Tamo junto Qualquer dia Aparece nas goiabeiras aí Meu irmão Se Deus quiser Valorzão pra todos os pescadores Daí de Parana aí A pessoa do nosso amigo aí Irmão Fábio Forte abraço Irmão Fábio E aí Filgênia Sua esposa Valeu Valeu Já vem pessoal É o Rabinho de Pato Daqui a pouco a gente volta Mostrando mais aí Valeu E aí rapaziada Aí está Já se matava aqui A linha dele está Enroscada aqui Graças a Deus aí No último tempo Que ele estava Com a linha Enrascada Graças a Deus Ele lutou um peixe na linha aí Ele lutou um peixe na linha dele aí Ele vai levando aí Pessoal que está pelo meio Graças a Deus O vento está Uma delícia O vento está Gostoso Esse trabalhar aí Marcar o minho Esse azul sem fim Dá Só devagarzinho Só usar Deus Meu Deus Aí pessoal Deu usar o veículo Esse é o nosso medo Que está na barriga dela Aí dá uma maciada nela Dá uma maciante E aí Lembrando pessoal Que o pessoal O Deus O vento vem nela aí No peito dela Apesar dela não ter peito Né? Tem barriga E vamos fluindo pessoal Graças a Deus Um abração com meus amigos aí Da Pé de Ponta Grossa Meu amigão Irmãozão aí Isaú Crispim O pescador de Ponta Grossa Pessoal Quem não conhece ainda O trabalho do meu irmãozão aí Um alusão aí Para o Alexandro Aventura Valeu Alexandro Tamo junto meu amigo Lá de Recife Pernambuco Valeu Alexandro Tamo junto garoto Agora eu falei Que nem o meu amigo César José Da Pé de Aquiraz Que aqui me diz Hein? Então é isso aí rapaziada Daqui a pouco A gente volta mostrando Mais aí para vocês Valeu Bom Aí rapaziada Feio o peixezinho Do zanzulinho aí Zanzulinho Para quem não conhece É uma linhazinha De 0,50 Anzul 10 Dois anzuls E um chumbo Pessoal Quero que o trabalho Segurir É um peixe rei rapaziada A gente vai agora fazer um jeito A gente vai capturar Capturar o danado Aquele peixinho do rabo amarelo Pessoal Segura o menino Aí Misael Cara de lata Cristiano Pneu Andrade Valeu Pneu Seu Roberto D. Luzia Rubens Barbosa A sua esposa Mônica Aurelis Airelis Loureiro A gente está lá Na Suíça Nos assistindo Valeu garoto Obrigado Aí galera Fechei Fechei Será que ele é bonito É hein É isso aí rapaziada Pessoal Fiquei de mostrar para vocês aí Como é que se pega a sardinha Mas Uma aqui é só de dois E a gente tem que estar pegando isso E jogando linha Todo tempo em movimento Pessoal Que é para não perder o foco Não deu tempo para mostrar para vocês Peguei a guarajuba ali Peguei esse guaxum Peguei ali aquelas guaiubas Agora vocês viram Peguei uma outra cavala Peguei aqui umas sardinhas Esse cara é muito boa E você pessoal Que não acompanha ainda o canal Alisson Pescador Oficial Rapaziada Dê uma olhada aí E quem puder E quem quiser Claro né Ajudar o nosso irmão aí A construir A reformar né A sua jangada Que é o seu instrumento de trabalho Pessoal No qual ele busca o seu sustento Pão de cada dia Dignamente Então é isso aí Você que puder né E quiser ajudar o nosso irmão aí Beleza Só ir no canal dele lá Tem o nome dele lá Alisson Pescador Oficial E lá você vai ver lá Tem o número do Pix disponível Número de conta Que você puder doar rapaziada De um real Até o que o seu coração mandar Será muito bem vindo Beleza Então é isso aí Daqui a pouco a gente volta Mostrando mais aí Valeu É meus amigos Estamos aqui indo para casa Mais um dia de luta A gente acabou de sair do ponto aqui Água aí bastante azul Para quem gosta de ver aí A jangada navegando aí Na sua tela O cartão postal né pessoal Convidando a você A vir A vir Navegar com a gente Beleza É Só deixar um abração aqui Um inscrito do canal Que há muito tempo Ele pede o alô dele E eu sempre esqueço Mas Só deixar o registro aqui Para ele É o nosso amigão aí Jefto Brito Valeu meu amigo Me desculpe se eu tiver falado O seu nome errado Beleza Jefto Brito Valeu amigão Obrigado por sempre Estar assistindo nossos vídeos Sempre comentando É Eu sempre vejo aí Os seus comentários Mas infelizmente Acabo esquecendo O Valdomiro Valdomiro Santiago Antônio Oliveira Nosso amigo Carlão de Uberlândia O neto do Paraná E o nosso mar está aqui Nós tem aqui 15 Nós estamos aqui A uns 11 a 12 km Da costa já A gente vai navegando Aqui de boa Tem dia que a gente vai A gente vai em pé Devidar o vento contrário Mas hoje Quando a gente vai Com o vento aqui Com a vela toda aberta Valeu João Guilherme Valeu João Guilherme Filho aí do pescador de vida Praia do Iguap Valeu João Guilherme Não né É É João Miguel É o João Miguel Valeu João Miguel Desculpa aí meu amigo É o João Miguel Filho do nosso amigo É o João Miguel E o nosso amigão aí Carlos Silva também Que sempre assiste O Guerreiro do Mar O Adilto também né Valeu galera Então é isso aí Daqui a pouco a gente volta aí Mostrando mais pra vocês Lá em Terrafino Beleza É rapazela Graças a Deus a gente acabou de chegar aqui Os meninos aqui já compraram o peixe Agora a gente vai fazer o resumo do pescado aí Beleza É Hoje a gente pegou um peixe diferente Pessoal Esse peixe aqui A gente não costuma pescar ele aqui Quem tá acompanhando direto Nos nossos vídeos Ver que a gente não tá Não tem o hábito de pegar esse peixe aqui Porque ele é um peixe mais Pra dentro do mar Como a gente costuma pescar Numa área de 15 20 quilômetros Ele é desse peixe Dessa área de 15 Aqui Pelo menos aqui né Na nossa região É um peixe aí Que é de 15 De 20 quilômetros Pra dentro do mar Beleza Aí Foi vendido esse peixe aqui Foi vendido aqui o peixe rei a 15 Saiu de 22 25 Esse peixe aqui negado É só o cheque Nós tamo aqui debatendo aqui Pessoal Negociando aqui O preço tamo na resta Sardinha aqui Cavalo aqui de 28 A cavala hoje Graças a Deus tem um peixinho Melhor Esse aqui de 25 Esse de 25 E esse aqui Esse aqui Esse aqui de 22 E 27 E de 15 Beleza Vai levar as cavalinhas Rapaz Então é isso aí A gente vai Estimando aqui Que a pescaria Dê mais ou menos Uns 400 400 reais Dê mais ou menos Estime mais ou menos isso Dá mais ou menos Uns 400 reais Mas lembrando que a gente faz Divisada dos peixes Com o machante O menino aí É 15 É o mesmo Tá bom Tá bom de 15 E essa cavala aqui Precisa ser de 28 Tem um rapaz que comendo Nós Beleza Então é isso aí Então é isso aí galera Seu batatão também já chegou ali Tá ali o botinho dele Seu batatão Então é isso aí Meus amigos A gente vai ficando por aqui Desde já Eu agradeço a cada um de vocês Que Que são inscritos No nosso canal Que assistem nossos vídeos Que deixem o seu like O seu comentário Muito obrigado mesmo A cada um de vocês Deus abençoe a vida De cada um A gente só tem a agradecer Por cada um Que chega aqui Beleza Os que estão Permanentes E os que vem chegando Beleza Então tá aí Amanhã a gente vai embarcar aqui Na Lara Kelly Amanhã a gente vai nela Hoje a gente vai Dar um descanso Quem não sabe A gente reveza aqui Porque essa embarcação aqui É do meu irmão Joacimar E essa aqui é do meu pai Aí como o meu pai É Tem uma rendazinha Este Ele é aposentado Mas você sabe que hoje dia No nosso país Para viver em uma aposentadoria Não é muito legal Praticamente não dá Né pessoal Então a gente acaba Ajudando o meu pai Indo para a embarcação dele Tem o ganho dele normal E o meu irmão aqui Também tem o ganho dele Beleza A gente vai ficando por aqui Não se esqueça De compartilhar o vídeo E deixar o seu like Né pessoal Que a gente tem importância Forte abraço a todos Fiquem todos com Deus E amanhã Em nome do Senhor Jesus A gente tá de volta aí Com um vídeo Bem bacana pra vocês Beleza Valeu galera E amanhã E amanhã